Música Nas madrugadas a te buscar Ouvi tua voz, Senhor, a me falar A tua voz, Senhor, é tão suave Filho meu, comece a clamar Fala comigo, Senhor, pois quero te ouvir Adentro estou ao teu falar Pai, renova o meu viver Prostado estou aqui Toma todo o meu ser Música Nas madrugadas a te buscar Ouvi tua voz, Senhor, a me falar A tua voz, Senhor, é tão suave Filho meu, comece a clamar Fala comigo, Senhor, pois quero te ouvir Atento estou ao teu falar Pai, renova o meu viver Prostado estou aqui Toma todo o meu ser Fala comigo, Senhor, pois quero te ouvir Atento estou ao teu falar Nas madrugadas Nas madrugadas Eu clamo a ti, meu Pai Confio no teu poder Toma todo o meu ser Toma todo o meu ser Toma todo o meu ser Amém